10h35 agora, depois de incluir 28 empresas chinesas na lista negra que dificulta os negócios com os americanos, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, proibiu funcionários de auto-oficiais da China de tirarem visto para viajarem aos Estados Unidos. A explicação oficial para barrar a entrada dessas pessoas é que elas estariam ligadas às detenções em massa de muçulmanos na província de Xinjiang. Vamos conversar sobre esse assunto com o professor Roberto Dumas, especialista em economia internacional pelo INSPER, também assessor de investimentos da Brava Capital, que nos ajuda a entender esse assunto e também o que acontece na nossa economia, reflexo disso tudo. Bom dia, professor. Bom dia, Roberta. Tudo bem? É um novo capítulo na guerra comercial? É um novo capítulo. O Trump está querendo usar um argumento falacioso de que ele está preocupado com os protestos na província de Xinjiang. Isso soa tão falso quanto soa falso que Macron estava preocupado com a Amazônia. Ah, mas ele não estava preocupado com a Amazônia? Gente, ele estava preocupado com o comércio internacional de agribusiness. Ele usou a Amazônia como pretexto. Então, da mesma maneira que ele já sabe que aumentar cada vez mais a tarifa pode prejudicar a economia, ele arranjou um pretexto, não estou dizendo que não tenha problemas na província de Xinjiang, mas você usar esse argumento para proibir ou colocar sanções em 28 empresas já está sendo demais. Ou então só porque agora, né, Ciso, sempre ocorreu? Sempre ocorreu. Sempre ocorreu. Ele arranjou uma desculpa para colocar isso daí. E agora, o que acontece? O mercado sempre procura boas notícias no momento em que você tem más notícias. O encontro vai começar agora na quinta-feira e existe um sentimento positivo que vai sair a algum acordo. Meu Deus, mas como é que existe um sentimento positivo que vai sair a algum acordo? Se o Donald Trump acabou de colocar sanções em 28 empresas, essas 28 empresas não vão poder comprar insumos de empresas dos Estados Unidos, o que não tem muito problema, porque essas empresas já compram insumos de Taiwan, Coreia do Sul e Japão, então não vai prejudicar demais. E está proibido a entrada de autoridades chinesas no país que, de alguma forma, estiveram envolvidas nesse estresse desse protesto de Xinjiang. É uma desculpa que ele está usando. Agora, um ponto aqui que vale levar em consideração é o seguinte. A tensão subiu, porque é a primeira vez que os Estados Unidos estão usando o argumento que ocorre dentro da China para justificar uma sanção. Ele nunca fez isso, então ele está escalando cada vez mais. Pode sair um acordo? Veja, eu não sei o que ele pensa. Talvez ele solte um acordo, como a gente sempre diz, uma cortina de fumaça para brincar aí, para dizer que fez um grande acordo. Mas eu tenho praticamente certeza que um acordo duradouro e que vai fechar não vai acontecer de jeito nenhum. Isso aí vai continuar com um problema enorme. Agora, ontem o Ibovespa chegou a cair, né? Por causa disso também. Ele entrou numa nova escalada. Antigamente eu coloco tarifa, depois eu não coloco tarifa. O problema é a Huawei. Agora ele já está entrando num problema interno. Ele falou, olha, dado que você está pressionando toda a minoria étnica e religiosa muçulmana lá na província de Xinjiang, eu vou colocar um blacklist, uma lista negra de 28 empresas, principalmente, olha como o negócio não fecha, principalmente empresas de inteligência artificial e vigilância e reconhecimento facial e de voz. Você realmente acha que ele está preocupado com o que está acontecendo em Xinjiang? Obviamente que não. Ele está preocupado com a segurança nacional dos Estados Unidos e usou como pretexto o que está fazendo em Xinjiang. Eu perguntaria se ele sabe exatamente onde fica a província de Xinjiang e o que realmente está acontecendo lá, para saber por que ele fez isso daí. Certamente ele não tem a mínima ideia. Mas ele falou, olha, usa esse argumento porque fica muito chato simplesmente você colocar uma sanção em 28 empresas, principalmente de inteligência artificial. Com certeza. O que é? Você está querendo dizer que você está com medo de mim por causa da inteligência artificial? Então, inventa aí alguma coisa que é um problema na província e põe essas sanções de inteligência artificial. Mas o problema maior é segurança e ele sabe que ele está perdendo a hegemonia econômica, a inteligência artificial, reconhecimento de voz, reconhecimento facial, essas coisas. E usou esse argumento falacioso aí. Bom, você trouxe hoje um gráfico relacionado a esse assunto, né, professor? Eu vou colocar aqui no telão para a gente dar uma olhada nesse gráfico e aí você explica para a gente sobre esses números. É um gráfico horroroso para começar, né? Como economia, é um gráfico horroroso. VIX e MOVE, que diabos é isso? O VIX, na realidade, mostra a volatilidade da Bolsa, do Standard Poor's 500. Você vê que a volatilidade, desculpa, a linha azul, a volatilidade da Bolsa não está muito alta. Mas a volatilidade que a gente mostra na linha vermelha, ela está muito alta. O que é essa volatilidade da linha vermelha? É a volatilidade da renda fixa, dos títulos públicos. Ou seja, os títulos públicos, o retorno do título público está fazendo isso. Aí você pergunta, mas qual é o problema que o preço do título público está fazendo isso? Você pode pensar, nenhum problema. Só que eu utilizo o preço do título público para, como benchmark, para precificar títulos de empresas privadas. Então, se o título público, o preço está fazendo assim, então o título privado também está fazendo assim. Essa volatilidade, vamos trocar em miúdos aqui, o que eu quero dizer? Às vezes eu estou com um bonde corporativo, um título corporativo no meu balanço, que vale, vamos supor, 100 mil dólares. No outro dia, dada a volatilidade, ele vale 5 mil dólares. No outro dia, ele vale 130 mil dólares. No outro dia, ele praticamente vale nada. É volatilidade. Essa volatilidade chama risco. Como a volatilidade, mostramos aqui no gráfico, está muito alta e volatilidade é risco, os bancos precisam tomar dinheiro para aumentar o capital. Porque, veja, vai cair o momento que aquilo que eu tenho como um título corporativo no meu balanço, ele pode valer num dia 100, no outro dia zero. Como no outro dia ele pode valer zero, eu tenho duas opções, ou eu paro de dar crédito, olha o risco que pode bater no mercado de crédito. Ou eu tenho que tomar mais dinheiro no mercado interbancário. E é engraçado, porque tem muita gente que fala, eu não estou vendo problema no mercado interbancário. Eu discordo diametralmente. Vamos analisar, como é que chama o negócio? Mercado interbancário. Se o mercado interbancário pulou de 2 para 10, é porque bancos estão tomando dinheiro. Mas por que que bancos estão tomando dinheiro? Porque bancos estão correndo mais risco do que eles esperavam. E aí você fala, tem algum problema? É difícil dizer, mas isso aconteceu exatamente quando ocorreu a quebra, a ajuda do Bernstein e do Lehman Brothers em 2008. Então, está tudo confluindo com o que aconteceu em 2008 e justamente isso. E o Banco Central, o Federal Reserve, o Jeremy Powell, falou, olha, nós vamos fazer agora um afrouxamento monetário. Nós vamos jogar dinheiro na praça. Mas não é um afrouxamento monetário qualquer. Porque o afrouxamento monetário que eles fizeram, três afrouxamentos monetários, você compra título público e joga dinheiro no mercado, era com o objetivo de impulsionar a economia. Agora eu vou fazer a mesma coisa, mas com o objetivo de tentar endereçar esse problema no interbancário. Aí fica a pergunta, que problema no interbancário nós estamos falando? Se você fala interbancário, o interbancário vem de banco. Então, quer dizer que eu estou com um problema em banco nos Estados Unidos? É isso que eu quero dizer? Então, é esse o meu medo, é esse o meu receio. E parece que a Bolsa não vê. Mas você fala, mas a Bolsa não vai bater? Gente, a Bolsa é a última a bater. Primeiro, é como eu falo, os números gritam. O mercado de renda fixa já gritou, já está falando, olha, estou altamente volátil e os yields já inverteram. As ações já inverteram, só falta a Bolsa. Mas por que a Bolsa não tem uma recuperação, uma repercussão? Porque você tem idiosincrasias. Você não pode analisar um Google como a ExxonMobil. Você tem idiosincrasias diferentes. Mas não estou nem um pouco contente com a intervenção do Federal Reserve. Quer dizer, estou contente porque ele está vendo o problema. Ele está vendo um problema. Não estou contente com a volatilidade da renda fixa. Não estou contente com o interbancário bater. E, para mim, vai bater no mercado de crédito. Porque vai chegar o momento que o banco não consegue tomar dinheiro. Como é que ele se ajusta? Ou ele aumenta o capital ou ele para de emprestar. Puxa vida. Então, tudo aquilo que aconteceu vai bater no mercado de crédito. Aí piora a situação mais ainda. Esse gráfico que a gente viu, ele basicamente fala sobre instabilidades, né? Mostra a instabilidade do retorno dos títulos públicos norte-americanos. Mas aí você fala, de novo. O que isso tem a ver? É através do preço do título público que eu precifico um título de empresa. Porque é um benchmark. Vamos supor, um título público paga 1,5. Eu nunca vou pagar 1,5 de um título privado. Eu vou pagar 1,5 mais alguma coisa. Agora, se de 1,5 ele passa para 2, eu já não sei mais como precificar. Então, essa volatilidade afeta o balanço do meu banco. O balanço do meu banco, eu não sei se ele está muito bom ou muito ruim. Então, dado que eu não sei se ele está muito bom ou muito ruim, o que eu tenho que fazer? Tomar mais capital para servir como colchão de essa alta volatilidade. Então, é mais uma notícia que não me agrada. E que pode impactar o mercado brasileiro ainda hoje e até o fim da semana. Eu acho que isso daqui é mais de longo prazo. Mas de longo prazo não quer dizer 10, 12 anos, não. Eu acho que o negócio deve ocorrer, na minha opinião, óbvio, de outubro até o primeiro trimestre. Eu acho que de outubro até o primeiro trimestre deve vir um vento de proa bem forte dos Estados Unidos. Justamente por causa do mercado de recompra de ações, do mercado interbancário, dessa volatilidade que os números continuam dizendo, estão gritando. Só falta bater na bolsa. Mas sobre esse novo capítulo da guerra comercial, professor, sobre a lista negra aí, né, feita pelos Estados Unidos em relação à China, o que os investidores brasileiros precisam ficar ligados hoje, por exemplo? Hoje, provavelmente, não deve acontecer muita coisa. O encontro vai ser amanhã. Por exemplo, ontem foi uma notícia negativa. Amanhã vai ser um encontro. Provavelmente, eles vão querer soltar um balão de ensaio de um acordo bem simples. Mas sabe quando você está desesperado atrás de uma notícia positiva? É justamente aí, a bolsa vai subir. Não há motivo para a bolsa subir. Isso não é perene. Esse acordo positivo não vai ser perene. A briga vai continuar. Veja, acabei de colocar 28 empresas na blacklist, numa lista negra. Como é que o mercado fica contente com uma coisa dela? Você está entendendo? Sim. É uma coisa muito surreal a bolsa. Falar, não, vai, parece que agora vai dar certo. Puxa, vendo, mas o Trump acabou de colocar 28 empresas na lista negra. Como é que a gente pode ficar contente com um negócio desse? Como é que a gente pode achar que agora vai, agora vai sair um acordo? Ontem ele soltou. Amanhã ele mudou, falou, olha, esquece tudo que eu falei. Parece que o mundo vive num denial, sabe? Não, 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 vai dar certo. Mas ele colocou a lista negra. Ele colocou a lista negra, falou, Estados Unidos não vendam nada para essas 28 empresas. E porque eu estou me metendo, não estou dizendo que não é para se meter, não é isso. Mas ele arranjou um pretexto para fazer uma lista negra. O quê? Os protestos na província de Jinchan. Que ele não tem a mínima ideia onde é. Assim como o Macron também não sabia. Ele colocou uma foto da Amazônia de cinco anos atrás. Falou que era o pulmão do mundo. E aí descobriram que era um problema econômico. Ah, vá. É óbvio que é um problema econômico. É óbvio que Trump está fazendo isso porque é um problema econômico. Mas ele usa um argumento que ele quiser. Então, você pode ter uma alta volatilidade, mas não chegamos, olha, agora vai. Não, não vai. Mas é que o cara que quer trabalhar no day trade, ele sempre acha uma pequena notícia positiva e transforma em uma coisa enorme. Ele pega uma pequena notícia negativa e transforma em uma coisa enorme. Mas, botando tudo junto, as coisas estão piorando. Certo. Não está melhorando nada. Professor Roberto Dumas, muito obrigada pela participação e até segunda-feira. Vamos lá.